Quando o assunto é promoção, o Coelho Dini está sempre na frente. Semana Mulheres Amam Promoção. Marca aí uma amiga que não perde uma promoção e bora aproveitar. Shampoo ou condicionador, é Vult, é da Boticário, só R$ 9,99. Creme de pentear Niel Gold 250 gramas ou da Belly 270 gramas, só R$ 6,99. Kit shampoo mais condicionador da Belly 425 ml, só R$ 9,99. Kit shampoo mais condicionador, é seda 325 ml, só R$ 12,99. Kit shampoo mais condicionador, é da Euseve, é da L'Oreal, só R$ 19,99. Mini kit tintura Coriton ou Biocolor, só R$ 8,99. Kit sabonete íntimo natureza com duas unidades, só R$ 7,99. Sabonete hidratante Chloe, é com duas unidades, só R$ 1,99. Nessa embalagem a unidade sai a R$ 0,99. Cinco vezes sem juros pra nós mulheres. Loção hidratante, é paixão 200 ml, só R$ 6,99. Desodorante, é nível aerosol feminino, só R$ 8,99. Esmalte colorama básico ou regular, só R$ 4,99. Creme dental sorriso tripla limpeza, só R$ 1,49. Creme dental, é colgate, é total 12,90 gramas, só R$ 6,99. Papel higiênico, é mimo, é folha dupla, é mega rolo 40 metros, é pacote com 6 unidades, só R$ 7,99. Absorvente, é sim, é mega pacotão com 30 unidades, só R$ 7,99. Absorvente, é sempre livre e adapte pacote com 8 unidades, só R$ 3,99. Fralda Turma da Mônica, é mega, é mega pacotão, só R$ 19,99. Fralda, é personal protec e sec jumbo, só R$ 15,99. Sandália, é havaianas elegance, só R$ 14,99. Aqui é promoção de verdade. Chocolate em barra, lacta ou garoto, só R$ 3,99. Chocolate, é MM, só R$ 6,99. Bombom, é garoto sortido, só R$ 9,99. Choco, biscuit, balduco, 80 gramas, só R$ 4,99. Barra de cereal, é nutre, só R$ 0,99. Creme culinário, é hibituruno, 200 gramas, só R$ 1,49. Leite com lençado, é piracanjuba, só R$ 3,99. Leite em pó, é ninho, é lata, 380 gramas, só R$ 14,99. Requeijão verde campo, 180 gramas, só R$ 5,99. Iogurte sabores verde campo, 170 gramas, só R$ 1,99. É preencheiro, carrinho. Jing Fitter London Dry, só R$ 79,00. Espumante, é garibaldi vero, só R$ 27,00. Vinho português Matheus Rosé, só R$ 39,00. Smirnoff Ice Lata, 269 ml, só R$ 4,99. Cerveja, é reine quem lata, 269 ml, só R$ 2,99. Beba com moderação. Compartilha com as amigas, porque tá tudo em promoção. Coxinha da Asa, é seara, é pacote 1 kg, só R$ 9,99. Coxa com sobrecoxa de frango, só R$ 5,99 o quilo. Linguiça suína para churrasco saudade, só R$ 11,99 o quilo. Contra filé, alcatra, chante dentro ou patinho bovino. É fresquinho, é no balcão de açougue, só R$ 27,99 o quilo. Uma semana inteira de ofertas especiais, é só um coelho de risco.